E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Gleisi Monjardim. Hoje vocês irão nos acompanhar num tour pela nossa casa. Nós estamos de mudança, nós vamos mudar para uma outra cidade. Durante o vídeo, acompanhe, eu vou explicar tudo para vocês como é que vai funcionar, por que a gente está mudando. Mas eu queria deixar registrado, hoje, agora que a gente já está tudo certo, que vai mudar, eu posso fazer um tour pela casa. Por questões de segurança, a gente nunca fez antes, sempre mostro um ponto ou outro num vlog, mas não a casa toda. Então hoje eu vou gravar com vocês, vou mostrar como é que é a nossa casa aqui. E nós vamos para uma outra cidade, vamos fazer a mudança. Então vocês vão nos acompanhar em tudo. Então, vamos embora. Olha, essa é a nossa vista aqui. E eu vou começar daqui, desse cantinho, que é o cantinho da bagunça. Olha só, fica muita coisa ali. Já tirei muito, tinha mais. Mas ainda tem bastante bagunça. Ali tem o negócio que muda o ar-condicionado. Aqui embaixo fica esse varalzinho, mas a gente coloca a roupa lá em cima. Isso são o quê? Sacolas, né, gente? Né? Pobre, vocês sabem, adoram juntar uma sacola. E aí fica aqui as nossas vassouras. Aí vem esse corredor. Aqui também, ó, tem essa parte aberta, que entra um ventinho muito bom. Vocês sabem que mulher é bem quente, né? Aí fica aqui o lixo. Nossa máquina, que eu tenho que estender roupa e limpar ela, que tá bem suja. Baguncinha, tá vendo? Aqui, pia. Deixa eu mostrar de outro ângulo. Assim, ó. Fica assim. Pois é, essa casa, ela tem um ponto diferente, sabe? A pia é do lado de fora da cozinha. Legal, né? É, é diferente. É bom que a bagunça fica tudo aqui. Passando pra cá, como se você estivesse entrando assim, né? Aqui fica a nossa mesa. Tá vendo? Tem uma bagunça ali, tá? Gente, não repara. Ó, a mesa fica aqui. Cadeirão de Isaac. E ele tá gritando lá dentro. Nosso armário. Nós já compramos uma adegazinha pra poder dar um jeito nesses vinhos. Mas, por causa de Isaac, ainda não mudei de lugar. Aí aqui fica algumas coisinhas. Vocês já viram em outros vídeos aqui, ó. Eu falando sobre a banheira que fica aqui. Aqui o feijão que eu cozinhei. Então, é assim a nossa cozinha. E é bom esses vídeos. Porque lá no futuro a gente vai poder rever como que era a nossa casa, assim. Eu acho muito legal esses vídeos, sabe? Assim, de mudança que mostra a casa. Eu acho super bacana. Porque lá no futuro a gente vai poder ver. Os nossos filhos vão poder ver como é que era, sabe? É muito legal. Agora, saindo da cozinha, a gente vem aqui para o banheiro. Ó. Aí o banheiro tá bagunçadinho. Sabe? Vem umas coisas ali em cima. Aí esse é o nosso banheiro. Não tem muito o que mostrar no banheiro, né? Aí saindo aqui do banheiro, a gente vem para o quarto de Isaac barra escritório. Vamos ver aqui os bonitos. Aí aqui, chegando no quarto, temos a mesa do bonito. Nós paramos a musiquinha dele aqui, ó. E ele tá o quê? Hashtag revoltado. Esse é o nosso estagiário. Esse estagiário é o... É o estagiário. Estagiário é a empresa. Ele faz avaliação de músicas e de vídeos. Aí por isso que ele tá aqui fazendo avaliação, né, Feira? Você gostou desse aqui? Aí você soltar aqui, ó. Aí gostou? Você apertar aqui e para, ó. É. Olha lá, aperta lá. Ah, ai meu Deus, ó. Aí fica aqui. O computador de Jean, a segunda tela, a minha segunda tela, meu computador. E, amor, um dos motivos da mudança. O que que a gente tá mudando? Vamos soltar aqui algumas coisas, assim, no meio do vídeo. Porque eu e o estagiário, a gente não pode ficar no mesmo quarto. Não dá pra ficar no mesmo ambiente? Não dá. Agora, passando do escritório, ó, aí tem aqui essa estante de livros, que vocês sabem que eu gosto de um livro. Aí tem o quê? Barra, quarto de Isaac. Gente, eu tive que dar uma organizada, tá? Pra conseguir gravar pra vocês. Porque, assim, tava impossível, não é, amor? Tava impossível gravar aqui. É sério, aí, ó. Tá arrumadinho assim? Porque eu falei, não, gente, eu tenho que arrumar pra conseguir gravar, senão não vai dar. Porque a real, se eu abrir aqui e abrir ali, que é a adega que eu falei pra vocês, ó, que eu ainda não consegui colocar os vinhos aqui, se eu for mostrar a real, olha só. Olha isso. Aqui é uma quantidade, né? Ah lá. Tá vendo? Aqui tem outra. Fora os espalhados. Então, assim, aí fica essas coisinhas aqui. Aqui tá... Não deveria estar aqui, não. Mas fica aqui. Ó. Tá vendo? Por enquanto tá assim. Ar-condicionado, que é vida. Olha lá. Aquele é o corredorzinho que eu comecei mostrando pra vocês. Mais bagunça. Pronto. Esse é o quarto. Esse é o quarto e esse é um dos motivos que a gente vai precisar mudar. Vocês sabem, eu estou grávida, agora é uma menina, então a gente vai precisar de um ambiente maior pra eles e um ambiente reservado pro chefe aqui conseguir trabalhar, senão não dá nesse calço aqui, tá? Ó, já colocamos... Já fechei os dois lá dentro pra conseguir gravar, senão eu não consigo gravar. Saindo daqui, ó, a gente já vem pro nosso quarto. Aí, tá bagunçado? Por quê? Porque estamos em ritmo já de mudança, tá? Tínhamos uma cabeceira, vendemos, porque eu quero aquelas cabeceiras acolchoadas, sabe? Mas vocês sabem, né? Tivemos filhos, então é assim. Isso aqui não é daqui, mas já descemos, é um edredom, tá? Banquinho. Coisas de Isaac pra trocar ele. A cama tá meio bagunçada. Espelho, olha eu aqui. A cômoda, que já tá sem nada. Mala de viagem, bagunça que estava dentro da cômoda, tá? Vocês não reparem, ó, já tem bastante caixa aqui. Papelão pra gente começar a preparar pra mudança. Tudo isso aqui é pra preparar. Esses dois ventiladores, eles ficam o quê? Eles ficam aqui. E eu tive que afastar eles, porque, né, as caixas estão aqui tomando espaço. Aí fica assim, ó. E aqui vai pra rua. Olha, agora eu posso mostrar tranquilo. Olha que bonita que é a nossa vista. E aqui fica o nosso guarda-roupa, tá vendo? Seis portas. Assim é o quarto. Vamos sair. E aí vem pra sala. Tá vendo? Ó, cozinha, banheiro. O quarto do banheiro tá gritando lá dentro. Aqui, ó, fica o sofá. Esse tapete, ele tá aqui provisório, porque esse tapete não é daqui. Ele é do quarto de Isaac. Tanto que, tá vendo que ele tá menor do que o que tinha aqui, era um outro tipo de material. Então, eu achei que pudesse dar alergia em Isaac, eu dei ele pra minha mãe. E temos que comprar outro tapete, outro tapete proporcional ao tamanho do sofá, tá? Aí aqui é a sala. A sala não tem muita coisa, né? É bem recente, assim. Tudo foi montado bem recente. Olha, a gente ainda tem que comprar os enfeites aqui pra colocar. Ah, tá vendo? No home. Eu tenho que vender essa cadeira, porque eu ganhei ela, mas vocês já viram. Eu vou deixar o vídeo linkado aí da cadeirinha de Isaac. Aí eu tenho que vender ela. Isso aqui é sapato que nós viajamos e eu ainda não guardei. Sabe? Mas como a gente já vai mudar também, por isso que eu não fiz tanta questão de guardar. Aí aviso aqui de novo, que vocês já viram. E aqui vai pra porta de saída. Ali, ó, é o transformador pra poder passar de sentir, sei lá, pra poder ligar o ar-condicionado, que é uma potência maior. Não entendo essas coisas, não. Aqui a gente deixa os chinelos aqui. E, ó, aí saindo aqui a nossa entrada. Aí lá vai pro primeiro andar, que a gente mora no segundo. Essa planta tá aqui porque a gente mexeu em algumas coisas lá em cima. Aí fica essa outra plantinha, que tá meio suja aqui. Ó, tem a escada. O terraço, a gente tem acesso ao terraço. O terraço, ele é nosso. Ele é piso grosso, tá vendo? Aqui em cima. E aí ficam as caixas d'águas. Olha a vista daqui. Acho que vocês já viram em outros vídeos. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, essa é a nossa vista daqui de cima. Muito top. Roupas para retirar e roupas para colocar. Porque vocês sabem, né? Ó, uma cadeira com os banquinhos. Ó o condensador ali, ó, do ar-condicionado. E a vista daqui de cima. Muito top, né? Bom, esse é o tour pela casa. E aí o que que acontece? Nós estamos mudando por isso, né? A gente vai precisar de uma casa de três quartos. E hoje a gente mora numa casa de dois quartos. A gente já mora nessa casa há mais ou menos uns quatro anos. Pois é. Mas a gente só tá saindo daqui por causa disso. Porque a gente gosta muito da casa. E a gente só vai embora mesmo. Porque precisa de uma casa de três quartos. Hoje o Jean, ele tá trabalhando online. Então como ele tá trabalhando online, aí nós pensamos, por que não mudar de cidade? Então a gente vai pra uma cidadezinha que a gente vai ficar no meio do caminho. Entre aonde a mãe do Jean mora e Muriahé, sabe? Aí eu vou ver se eu mostro um pouco da mudança pra vocês. Então esse é um dos motivos, assim, que a gente vai mudar. Porque precisa de mais um quarto. Porque o Jean necessita ter... Não só o Jean, né? Eu também, né? Necessitamos de ter uma área de escritório reservado do quarto dos Bonitos. No caso, Isaac e a que tá vindo. E aí é basicamente isso. E aí nós pensamos um pouco nessa cidade. Porque ela é mais fresca. Ela tem um certo apoio. Que a gente vai precisar muito de um apoio que a gente não tem. A gente tem zero apoio de rede de apoio aqui, né? Se acontecer alguma coisa, eu não tenho com quem deixar o Isaac. Então lá a gente vai ter um apoio. E é basicamente isso. Aí eu vou mostrar um pouco da mudança pra vocês. Que ainda vai acontecer. E depois, quem sabe, eu tento fazer um vídeo lá na Casa Nova. Né? Assim, pode ser. Vamos ver. Vou pensar sobre isso. Já estamos aqui na Casa Nova. E a minha sogra tá fazendo a limpeza dos quartos. Lá. Atrás. E eu estou fazendo a limpeza que dá pra fazer. E fica com o eco, né? Porque tá vazio. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que o Bonito ajudando. Diz ele que tá ajudando a gente. Né, filho? A cara de desconfiado. Por enquanto, estamos sem luz. Então vai estar um pouco escuro. E aí eu tô fazendo aqui, ó. A limpeza dos armários. Porque eles são mais baixos. Tá vendo? Aí eu tô fazendo a limpeza aqui dos armários. Tá vendo? Aqui, aqui. E ela tá fazendo o armento. Essas caixas aqui, nós trouxemos com os meus livros mais caros. Pois é, eu sou exótica, né, gente? Eu trouxe os meus livros mais caros aqui. Assim, a gente vai deixar eles aqui depois de tudo limpo. E eu vou pegar as caixas e vou voltar com elas pra casa pra colocar mais livros. Tudo certo? Você tá gostando da casa nova? Tá? Tá gostando? Pois é, qualquer coisa eu volto pra poder atualizar vocês. Jean foi fazer o pedido de ligação da luz e a mudança de água. Então, ele já tá lá resolvendo as coisas, vendo coisa de internet. Alguém já tá querendo dar tchau, gente. Aprendeu a dar tchau, quer no meio do vídeo dar tchau. Eu dou conta disso, né? E nós estamos aqui fazendo a limpeza. Então, a gente volta depois com novas atualizações. Vocês viram aí um pedacinho, né, da limpeza da casa. Já começamos a fazer mudança. E hoje é o dia da mudança. Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos como que está a casa. São, deixa eu ver aqui, seis e meia mais ou menos. E vou mostrar o que que falta ainda pra poder tirar e fazer antes dos rapazes chegarem, né? Ó, estamos aqui no nosso quarto de escritório. Aí, esses aqui, ó, Jean vai levar o carro com a gente. E aqui o rapaz veio desmontar as portas pra não ir batendo, tá vendo? O restante já tá vazia. Umas fraldinhas de Isaac. Muita coisa embalada, muita coisa pra embalar. Cortina pra tirar. O ar-condicionado também. O rapaz daqui a pouco vai vir retirar, que é outra prestadora de serviço. Ó, o bercinho de Isaac. Tudo o saco, ó. A gente colocou tudo em saco de lixo. Deixa eu mostrar o resto da casa como ficou. Como está, né? Ó, aqui. Falta tirar as cortinas. Olha isso. Desmontamos essa parte do sofá. Isso aqui tá sendo o nosso guarda-roupa. E aqui, o rapaz ficou com dó ontem e deixou pra Isaac ficar assistindo. Graças a Deus, porque ajudou muito. Oi? Vou ajudar na mudança agora. Vou ajudar na mudança. Tá preparado? Amor, como que tá sendo aí? Como que foi ontem pra poder organizar isso tudo? Um caos. Não mudem. É muito complicado. Não tem. Tem que fazer uma... Organizar toda a casa em um dia. Nossa. É exaustivo, não é? É. É. Ele tá cansado. Estamos dormindo essa semana bem tarde. Ó. Tudo desmontado. Falta cortina. O bonito tá aqui dormindo. Olha. Vamos deixar ele dormir o máximo. Que neve. Agora eu vou mostrar aqui na cozinha. Olha o tanto de caixa. Ou muita caixa. Aí deixamos essas coisinhas aqui de café. Agora a gente vai ter que... Um bom jeito de... Fechar elas. Ó. Como que tá ficando. Aqui também tem muita coisa pra organizar, tá vendo? E olha a quantidade de caixa. Que fizemos praticamente tudo em um dia. E já vamos fazer o quê? Nos despedir dessa vista. Porque agora, né? Quando a gente chegar lá na casa nova, teremos novas vistas, né? Vamos ver o que a gente vai ter lá. Eu vou mostrar pra vocês. Não nesse vídeo. Vocês vão ter que ficar aguardando os próximos vídeos. Quem sabe a gente, né amor? Faz um tour pela casa. Mostra pra vocês. A gente vai analisar esse aí ainda. Depois que a gente conseguir colocar tudo no lugar. Porque, meu Deus, vai ser trabalhoso, tá? Já estamos devidamente instalados na casa nova. Já fizemos a mudança. Vou ficando por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Não deixe de nos acompanhar nos próximos vídeos. Então pode ser que a gente faça um vídeo com o tour da casa nova. Ou vocês irão ver por aí, em algum vlog, algumas partes da casa. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal pra ativar o sininho das notificações pra eu poder ficar por dentro de tudo. Até mais! Tchau!